Minha mãe mandou bater neste daqui, mas como eu sou teimoso, eu vou bater neste daqui. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, o jarro é de ouro, bate no touro, o touro é valente, machuca a gente, a gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo, acabou-se o mundo. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, o jarro é de ouro, bate no touro, o touro é valente, machuca a gente, a gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo, acabou-se o mundo. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, o jarro é de ouro, bate no touro, o touro é valente, machuca a gente, a gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo, acabou-se o mundo. Tchau. Tchau. Tchau.